5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Rolito de trem, já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Lembrando da minha morena chorei Ô minha morena, espera que amanhã eu tô chegando Os 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Rolito de trem, já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Ô vaqueiro pra sofrer Liga! 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 Chorei, roi, roi, roi Quando tocou a nossa música lembrei Júnior atualização Passando na minha morena Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei A Rocha! Atualizando para São Paulo E quem é meu amigo? Sucesso do Gustavo Lima no repertório do veinho Júnior Produções Feche os olhos Tiro a roupa Júnior atualização Só sua boca Tenho mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Júnior atualização E eu me sinto mal Mas eu quero Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o céu Que acalma O meu desejo O meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém O meu desejo O meu desejo É imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça Quando vem que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vem que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Sucesso do Henrique Chama Galera Galera dos paredões Quando eu resolver Quando eu resolver inverter os papéis Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça ao pé Quando vem que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando vem que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Percado ter saudade Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te amo Fred, Fabício e Leão Que busca linda, meu amigo Minas Telecom e internet estourada Bora! Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te amo Depois de um dedo na cara Depois de um dedo na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala assim Outra responde Eu vou Um tenta ir embora Pela revoada Cuidado Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo Seja em ficar apaixonado E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai, você não me achar Sucesso na osob Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perdê-la Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Tocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Com esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Com um sorriso ou um choro no rosto Com um sorriso ou um choro no rosto Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra ser o gostoso Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se o melhor é dualização Bele a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Fiquei só Senhora atualização O moral dos paredões Se teu amor Eu não sei viver Sigo em frente A lamentar Não Sem teu amor Não dá Vou mudar Vou mudar De cidade Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui Comigo por favor Juntos prometer Uma vida de carinho E de amor Júnior atualização De Divina Pastora Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Bem apaixonado Meu amigo Do jeito que o velhinho gosta Chama Aperta A rocha Bora velhinho Bora velhinho Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui Comigo por favor E juntos prometer Juntos prometer Uma vida de carinho E de amor Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Feliz Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Eu não te trocaria Se eu tivesse que ter duas Nunca Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Eu não te trocar Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho Alguém do nível Faça amor e compatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Com a sua falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que a gente sabe Fala que a gente sabe Fala que a gente sabe E a gente sabe Eu já borrei batons pela cidade Eu já morri batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Eu tento mas não acho Alguém do nível Alguém do nível Eu tento mas não acho 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 E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que a idade não é tá Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Um beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui apaixonar por você Nem como éramos tão próximos Eu sei que ele te pediu pra ficar aqui Eu voltaria, pagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Grande Sabaninha! Talvez agora se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria, pagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Deixa, deixa! Pelo amor de Deus, tira esses dez segundos nessa foto Ô Peste, espera dez segundos pra tirar uma foto Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e Deus se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde O que ouviu a gente não separa Eu sou teu fogo e você minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto E deseja eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu O que ouviu a gente não separa Eu sou teu fogo e você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deixa! Desejo eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu O meu coração é seu Todinho o seu Seu coração é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Pra quem tá apaixonado e não tem a mulher do lado É o osso Aê! Meu compadre Micael Segura o coração Olha que música top Estação do arroz Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não vem outro lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Seguro o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Deixa eu te implorando de verdade Não vem outro lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar Cuidado com essas revoadas Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Tudo que você faz tem que postar Segura o dedo do celular Não beijou outro lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério Ou só uma trança Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade Fala a verdade na sinceridade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério Ou só uma trança Deixa Quer entrar na minha vida Diz o que tu pensa É amor Ou você esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema O aparecido FM 102,7 FM Tô indo embora Na marra Na força Tô arrumando a bala Mas eu tô olhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas você não deu escolha Faz tempo que a gente Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tem de pelado 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tem de pelado 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 Repetor apaixonado e atualizado Pelado 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 Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor Eu vou embora, viu? Tô indo embora Joga E quando vejo eu já tô É nu Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tem de pelado Eu não sei se tem de pelado Completamente nu E apaixonado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tem de pelado 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 Sucesso da Té E a gente se tem de pelado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto